Agora, sabe o que eu estava lembrando, Gabiru? Porque lá na atriz dela tem vereador lá, não tem? Tem, hein? Tem, parece que é uns dois lá, né? Vereador, o senhor, né, que foi eleito, dizendo que ia ajudar esse povo, que ia estar do lado dele, né? Esse povo que tanto confiou o voto, porque, olha, quando eu voto em uma pessoa é porque eu confio naquela pessoa. Eu conversava comigo e ele dizia, Fábio, o voto de confiança é muito valoroso, porque quando a pessoa vota em você é porque ela quer que você vá para você fazer alguma coisa. Vereadores que são aí desse reduto aí da atriz dela, a ponte está quase para cair, a ponte está quase para desabar, o povo está para cair lá no rio e ser levado pela correnteza, fala aí com o pessoal, aí, com, né? Fala com eles aí. Olha, meu povo que votou em mim, está precisando da ponte. O povo que votou em mim, que me deu o voto de confiança, está me cobrando. Está precisando da ponte para passar, para trabalhar. Tá bom? Eu peço para vocês, eu não sei se vocês estão assistindo, né? Mas tem gente que assiste e leva, né? Leve lá para o vereador, diga, olha, o Fábio Costa falou lá no programa, para vocês pedirem para o secretário de obras, ou para quem é responsável aí do din-din, para comprar umas tábuas e colocar lá para o povo não cair no rio. Para a criança não morrer afogada. Para o idoso não quebrar a perna, como uma mulher ia quebrando um dia desse. Desde dezembro que a situação está assim, até agora não resolveram. Tá bom, vereador? A gente pede para que você vá lá. Tenha vergonha não, peça. Não se intimide, vá lá o povo, foi que colocou você aí. Peça. Rapaz, me ajuda. Eu estou precisando de tábuas lá. Ali, eu acredito que seis a sete tábuas resolve. Não é, Gabiru? Seis a sete tábuas resolve. É barato uma tábua. Vai lá. Compra a tábua, coloca, tira do bolso. Se eu fosse um vereador, e eu fosse lá de lá, jornalista não estava tendo a oportunidade de mostrar isso não. Porque eu ia comprar com o meu dinheiro. Quanto é a tábua, é tanto? Compra lá. Eu vou colocar, eu vou chamar uns amigos meus, né? Pegar um martelar, colocar, ajeitar direitinho. Pronto. Não é tão fácil fazer? É fácil. Difícil. É vocês terem atitude. Mas eu acredito que vocês vão fazer. Viu? Se não fizer, a vaquinha tá aqui. E a gente vai resolver essa situação, tá bom? E a gente vai registrar e vai colocar nas redes sociais. Vamos lá. Vamos continuar com o programa. Vamos continuar com o programa. Olha, Gabiru. Olha, Gabiru. Olha, cadê a representatividade desse pessoal? Não tem. Não tem. Pois é. Tem dois vereadores na atriz dela. Tem. Mas nessa hora não aparece, não. Né? Só aparece na hora de fazer assim, ó. Assim. Como é, Gabiru? Assim? Aí, olha, essa câmera tá filmando. Tá me filmando, tá? Assim. Assim. Ou então tá lá. Só. Meu irmão. Desse jeito, quem dança é o povo.